Esse senhor está aqui sentado, representado, com o nome de Paulinho, que a gente chama de Paulinho da Faça. Golpista. Então, é um senhor golpista. Bora golpista. E um coro. Para golpista. Para golpista. 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 Está envolvido em corrupção. Corrupção ativa. Corrupto. Corrupto. Bora. Não queremos que eu não faça o nosso ato. Corrupto. Corrupto. Represento a central sindical que afronta os direitos dos trabalhadores. Vai ter golpe. Vai ter golpe. E eu, como cidadão, fico indignado de viajar ao lado de uma pessoa que quer retirar direitos dos trabalhadores em nome de uma farsa sindical. Então, golpista, senhor, não passará. Golpista. 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 Fascista. Não passarão. Golpista. Fascista. Não passarão. Golpista. É o Paulinho da farsa. Paulinho da farsa sindical. Não vote nesse senhor. Jamais dê um voto a pessoas que retiram direitos dos trabalhistas. Que retiram direitos dos trabalhadores. Paulinho da farsa sindical. Não passará. Não passará.